Beleza, minha gente? Como esperado no Enem de 2019, uma clássica questão de energia. Aqui está o enunciado. Numa feira de ciências, um estudante utilizará o disco de Maxwell, Ioiô, para demonstrar o princípio da conservação da energia. A apresentação consistirá em duas etapas. Etapa 1, a explicação de que, à medida que o disco desce, parte de sua energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética de translação e energia cinética de rotação. Etapa 2, o cálculo da energia cinética de rotação do disco no ponto mais baixo de sua trajetória, supondo o sistema conservativo. Ao preparar a segunda etapa, ele considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros vezes segundo a menos 2, ou seja, 10 metros por segundo ao quadrado. É a velocidade do centro de massa do disco desprezível em comparação com a velocidade angular. Em seguida, mede a altura do topo do disco em relação ao chão no ponto mais baixo de sua trajetória, obtendo 1 terço da altura da arte do brinquedo. Muito bem, ali estão todas as dimensões. O resultado do cálculo da etapa 2 em Joule é ótimo. A figura foi arrebatadora, porque o que nós estamos percebendo é que o ioiô vai ser abandonado lá de cima e vai cair uma altura que representa 2 terços da altura do brinquedo. Portanto, nós diremos o seguinte, a energia cinética com que ele chegará acabará sendo a energia potencial gravitacional que ele tinha no começo, mg vezes 2 terços de H. Exatamente essa será a sua energia cinética. Portanto, vamos anotar. 30 gramas, 30 gramas é 30 vezes 10 a menos 3 quilogramas. A gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E agora, 2 terços da altura H que vale 410 milímetros. É só olhar nas especificações. 410 milímetros é a mesma coisa que 410 vezes 10 a menos 3. Bom, vejamos. Esse 30 por 3 dá 10. E agora vamos lá. 10 vezes 10 vezes esse zero aqui dá 10 ao cubo, que cancela com 10 a menos 3. E agora, a energia com que o disco chegará lá na posição mais baixa será 2 vezes 41, que é 82, vezes 10 elevado a menos 3 joules. Ótimo! Finalmente, o número 82 é 8,2 vezes 10, que vezes 10 a menos 3 vai me dar 8,2 vezes 10 a menos 2 joules. Quando você dá uma examinada nas alternativas, percebe que isso aparece na letra B de bola. Ótimos estudos, pessoal! E até a próxima! Tchau, gente! Tchau, gente!